Essa é uma solução muito grande, é ter pelo menos uma passagem alheia. A gente queria só uma saída da sua vila em casa do montão. Porque muitos estão focando só a passarela que vem necessário. Inclusive da outra vez que eu fiz uma reunião aqui. Pede a presença do presidente. Prometeram e até agora nada. A policial perguntou se eu era cega, se eu não passava por aqui. Eu disse a ela que eu não ia passar por aqui, porque a partir de 5h da tarde ninguém passa mais. Então a gente precisa muito aqui. Iluminação nessa vila é esse aqui, o que é um escuridão. Só, só. Não significa só isso aqui. Toda a BR-101. Porque o Bom Tempo começa aqui e termina ali. Nós somos população, nós somos joelha. E também a gente queria a manifestação desse prefeito. Por que o prefeito só veio ao Bom Tempo na campanha? Por que não o prefeito agora também? Precisamos do prefeito também aqui. Porque o prefeito está havendo dificuldade de atravessar. Queremos ele aqui. Queremos ver esse prefeito aqui para ele nos ajudar. Porque a gente está tendo o apoio dos vereadores. Também precisamos do apoio do prefeito. Porque ele teve apoio do Bom Tempo. E outra coisa também. Uma lombada eletrônica, uma passagem do pedestre. Porque essa passarela ficou muito distante. O Bom Tempo começa lá. Pelo menos tivesse feito ali. Mas chega, quer dizer, nem todo mundo vem para cá. Tem idosos que não passam, não vem para cá. Tudo isso é para se resolver. E só iremos ver essa BR aqui, quando aparecer alguém para conversar conosco e nos dar realmente uma resposta concreta. Porque de promessas já estamos chegando. Porque não é de hoje nem de ontem. Já peguei meus alunos, já fui para a câmera. A câmera já apoiou. Quer dizer, e agora? Quem é que vem? Porque promessa, não queremos mais. Queremos ação. E só para quando chegar alguém e é responsável. Qual é o seu nome? Bethânia Lourenço. Bethânia, a senhora autoriza essa vinculação do Blobamento Superior? Autorizo, sim. Obrigada. Tá bom.